Quando é fala, é em vez da mão fechada para uma agressão, um coração dentro do peito, para uma união, um aconchego, um grande abraço para aquele irmão que está machucado, às vezes ferido e sozinho. O amor não é aquilo que você fala para alguém, o amor é tudo aquilo que você faz por alguém. Hoje está no ar o meu, o seu, o nosso jornal Giro de Notícias, neste sábado de Aleluia, 11 de abril de 2020. É isso, Muralha? 11 de abril de 2020. E olha só os destaques, a primeira, esta grande covardia, o homem que deu um tapa no rosto de Pedinho, é madeireiro com 22 processos, isso foi na cidade de Sinop. Juninho, Pernambuco, financia o... o quê? Financia o tratamento para pedinte que levou um tapa no rosto lá em Sinop. Jânio, pós-cadeia e sem sessão, mesmo sem trabalhar, acredite nesta, mesmo sem trabalhar, vereadores recebem verba indenizatória de quase 20 mil reais. A polícia prende suspeito de furtar filhote de cachorro e matá-lo esfaqueado. Não, é mentira, Muralha. Não é verdade. Sério? É, o mundo está louco. O mundo está louco, 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 louco da cabeça. Como é que pode? Como é que pode? Nessa? Olha, quero enviar um grande abraço para o meu amigo professor. Grande professor. Esse cara tem um coração do tamanho da Amazônia. Obrigado, professor, pela sua amizade. Obrigado por tudo que você é. Eu aprendi muita coisa conversando com o senhor. O senhor é um espelho que todo mundo merece dar uma olhadinha, e ver como é que está a cara do caráter. A cara do caráter. É? Então, um abraço para o senhor aí, para a família. Que este sábado de aleluia, seja um sábado abençoado. Que domingo de Páscoa, aí o senhor, com a sua família, seus amigos, a sua fé, o seu caráter diante de Deus, da sociedade, sempre permaneça assim. Grande abraço para o senhor aí, tá? O livrado, lá em Rondônia, meu primo livrado, Obrigado aí pela audiência. A Val, lá em Rondônia também, assistindo aqui o programa, sabe, Muralha? Todo mundo aí, de orelha ligada aqui no Gil de Notícias. É muita gente, tá? Bom, eu quero falar um pouco sobre esse homem. Isso é uma barbaridade. O homem que deu um tapa no rosto do pedinte é madeireiro com 22 processos. 22 processos. Nós tem o vídeo aí, ô, tem o vídeo aí, Muralha? Põe o vídeo aí do rapaz, vamos ver o que ele tá dizendo aí. Pelo amor de Deus, como é que pode? Tudo bom, chefe? Tá na fome aí, Lão? Oi? Tá na fome mesmo? Dá vinte pra ele. Vintão. Dá vinte, ninguém tá acreditando que todo mundo tá passando fome, rapaz. É verdade. É, ninguém tá acreditando. Rapaz, a gente tá passando. Chega de ganhar até quanto? Hã? Chega de ganhar até quanto? Por quê? Por dia, pedindo. Por dia? Dá vinte pra ele, dá vinte. Depende. Depende do dia. Passa aqui, ó, passa aqui. O pessoal aí tá vindo. Viu? Problema. Tá ruim, né? Galo, tá com crise. Tá isso, tá tudo parado aí, moço. Ninguém tá ajudando porque não tá correndo dinheiro esse negócio. Dá vinte, dá vinte. Tá. Esse negócio tá tudo parado aí nessa cidade. Dá mais, dá mais, dá mais. Dá mais, dá mais, dá mais. Seguenta. Tem que ajudar, tem que ajudar. Entendeu? Mais cinco aqui. Nessa cidade aí tá... O pessoal tá tudo... É, eu queria perguntar um negócio pra você mais. Para pra lá pra sair da filmagem. Você chega até quanto por dia? Por dia? Vai trabalhar, vagabundo, filha da puta. Quer mais um? Quer mais um? Bora lá, senhor. Fome. E aí? Tudo bom, chefe? Tá na fome aí, não? Vem pra mim, Muralha. Vem pra mim. Quer mais um? Quer mais um? Covarde. Covardão. Você é covarde, rapaz. Bater... Bater num ser humano do jeito que você fez aí. Um ser humano que está indefeso. Está te pedindo. Ele não tá te assaltando. Ele não tá roubando nada de você. Ele não tá desafiando você. Ele não tá faltando com respeito com você. Mal caráter. Olha só esse cara. O homem que aparece no vídeo aí, dando um tapa no rosto de um pedinte. É em Sinop. Madeireiro. E tem mais de 22 processos na justiça. Esse aí, ó. É esse covardão aí, ó. Né, Muralha? É esse covardão aí, ó. Que bateu no rosto do rapaz que foi pedir uma ajuda pra ele. Aí é ferir a dignidade de um ser humano. Foi expulso. Sabe de onde é que ele era? Do PSL. Do PSL. Foi expulso de lá. Graças a Deus. Boa atitude aí ao presidente do PSL. Nossos parabéns. Continue assim, viu, presidente? Não tinha que ser só expulso, não. Tinha que ser processado e ir pra cadeia. Esse animal vestido de gente. Que barbaridade. Vem pra mim, Muralha. Tira essa porcaria daí do vídeo. Tira essa nojeira daí. Tô com nojo desse cara. Covarde. Por que que não bate no assaltante? Por que que não encara um assaltante quando vem assaltar você? Ah, batendo um coitadinho. Tomara que você vá pro inferno sendo assado no espeto do satanás. Cara, desse é pior do que esses políticos aí que estão a 20... Estão recebendo 20 mil reais de verbo indenizatória sem trabalhar. Sem trabalhar. De onde é que são esses vereadores, Muralha? De onde que são esses vereadores? Isso tinha... Eu acho que o Ministério Público tinha que ser provocado em relação a esse assunto. Onde é que está o Ministério Público que não vê esse assunto aí? É legal? É legal. Mas é justo? É moral? Numa crise que nós estamos vivendo agora? É justo? É moral? Mesmo sem trabalhar, 23 vereadores recebem verbo indenizatório de 20 mil reais. Que barbaridade, que agressão é essa, gente? Isso tinha que ser freado. Tinha que frear esse absolutismo dessa violência. Essa violência absoluta, tinha que botar um freio na boca dessa violência para parar com isso. Tem que parar com essas imoralidades na política brasileira. Tem que parar com isso. Nós estamos vivendo o verdadeiro pior do que o feudalismo. Tem que parar com essa burguesia, com essa malandragem, com essa sacanagem, com o dinheiro do contribuinte. Tem que parar com essa violência. Eu acho que o Ministério Público tem que ser provocado para agir em relação a esse assunto. É por isso que a maioria dos deputados lá em Cuiabá não quer ajudar a combater o coronavírus, a ajudar as pessoas que estão carentes. Eles não querem que tirem as suas verbas indenizatórias. Isso é vergonhoso. Será que esses caras não têm medo de que as suas biografias políticas sejam manchadas? Manchada já está. Que eles não trabalham. Ganham para não trabalhar. Ganham para não fazer nada. E tem gente puxando o saco desses caras. Isso é uma vergonha. Isso é uma imoralidade. Isso é uma imoralidade. Pior do que as bruxas na época da Inquisição, que eram queimadas vivas. Esses caras, se usassem a lei das bruxas na época da Inquisição, esses caras morriam tudo queimados. Podem me chamar de louco. Podem me chamar de chato, nojento. Eu falo que vocês não têm coragem de falar. Porque no artigo 220, inciso 2, nos dá essa segurança para falar isso. Para levantar uma voz. Alguém tem que levantar uma voz. Alguém tem que levantar uma bandeira ensanguentada do sangue desses inocentes, que pagam a custa de suor, lágrima e sangue, o salário dessa burguesia que vive no luxo, a custa desses miseráveis coitados que pagam impostos. Cambada de mercenários. Eu sei que hoje é sábado de aleluia, Moralho. Eu sei que é. Eu sei que é sábado de aleluia. Mas os fatos, os fatos nos exigem que nos exponhamos com uma indignação. Eu estou indignado, revoltado. Vê uma barbaridade dessa. Vê um assalto com tamanha violência de proporções, de proporções mundiais. Porque o coronavírus é mundial. E esses deputados aí, nadando na mamada, ganha para não fazer nada. Ganha para mentir. Ganha para enrolar. Ganha para viver a custa do nosso trabalho. E não fazem nada. Dá licença, rapaz. Dá licença, Torresmo. Torresmo está de quarentena, né? Torresmo está de quarentena. Aproveitar, Torresmo. Sabe só que venha para cá. Saudade do Cê. Torresmo é gente boa. Cara bacana, profissional. Um baita dum profissional. Cadê o Leleco? Leleco? Onde é que você está, Leleco? Grande Leleco. Um abraço para você, Leleco. Você é besta, rapaz. Você é besta. Moça assim não dá, porra. Você é louco. Ai, furtá lá nas Filipinas. Eu queria que esses deputados fossem parlamentares lá nas Filipinas, na Indonésia. Lá eu queria que eles fossem deputados. Na Escócia, na Suécia, na Finlândia. Lá o deputado paga. Cada vez que ele vai fazer um telefone, uma muralha. Ele paga para fazer. Ele não tem verbo indenisatório, não. Não mexe para os contribuintes. Isso é uma barbaridade. Isso é uma vergonha. A casa dos horrores. A casa dos horrores. Polícia prende o suspeito de furtar filhotes de cachorro e matar. Esfaqueado filhotes de fogo socorrido com ferimentos graves na região do peito. Aqui na jugular, né? Encaminhado ao veterinário, mas morreu logo depois. Onde é que está esse cara? Olha o coitadinho do animal. Isso é uma barbaridade. Isso é um demônio. Isso é um demônio. Não tem outra maneira para qualificar. Isso não é um criminoso. Isso é um endemoniado. É um endemoniado. O homem foi preso, suspeito de furtar um filhotes de cachorro e matar esfaqueado. Em Araguaiana. Bem aqui pertinho. Perto de Barra do Garças. A 426 quilômetros de Cuiabá, nessa quinta-feira, de acordo com a polícia militar, o suspeito furtou o cachorro de dois meses de uma casa no bairro Jardim Paraíso. Em seguida, ele teria esfaqueado o animal na região do peito. Olha o tamanho do bichinho. Após a dona do filhote registrar uma denúncia sobre o furto, o homem foi encontrado pela polícia no centro da cidade. O animal que estava com ele tinha ferimentos graves. O filhote foi socorrido, ainda com vida encaminhada ao veterinário, mas morreu logo. Esse cara é um endemoniado. Olha, tira, tira essa matéria daí. Tira essa matéria. Esse cara não merece falar nada. Isso é um porcaria. Porcaria. Um lixo de latão. Latão de lixo. Isso é um latão de lixo. Isso é um porcaria. Um cara fazer isso é um... Não vou perder meu tempo. Tá? Não vou perder meu tempo. Fazer um comentário desse cara. Isso é um latão de lixo. Isso é um porcaria. Vagabundo. Sem vergonha. Safado. Aproveitador. Matar um animalzinho desse é pior do que moleque. Nem moleque faz isso. Nem moleque faz isso. Nem moleque faz isso. Então eu não vou comentar nada sobre essa bosta, essa porcaria desse nojento. Deixa pra lá. Moralha, tira esse cara daí, mano. É eu, né? É eu que tô aí, né, Moralha? Tô. Aí não pode, né, Moralha? Tô, Moralha? Tô, Moralha. Como é que você faz uma dessas comigo, Moralha? Como é que você vacila comigo, Moralha? Aqui, Moralha, ó. Aqui, ó. Cuidado, hein? Cuidado. Pô, eu pensei que era o porcaria do cara que tava lá, né? Deixa eu tirar o do vídeo aí, lascou. Só se a... Dona Helene manda atirar. Pienso. Jânio, pós-cadeia e sem sessão. Esse é outro. Esse é outro que só causa vergonha pro leitor. Desde quando deixou a prisão no último dia 20, o vereador de Varzagrande, Jânio Calixtro, não participa de sessão ordinária, foram realizadas duas, uma em 30 de março, com presença física dos parlamentares e outra na última terça-feira, 7 de abril, em sessão virtual. Olha a idade do cara, bicho. A minha idade, 60 anos, tem esse rapaz aí, ó, esse bonitão aí, ó, aí, ó, a cara dele, ó, 60 anos. Ou, como é que é? É. É preso desde 19 de dezembro do ano passado, sob acusação de ele com uma quadrilha de tráfico de drogas. Calixtro acabou beneficiado por uma decisão do ministro Marco Aurélio, para quem pessoas a partir de 60 anos ou diabéticas devem ganhar a liberdade porque são pertencentes ao grupo de risco do novo coronavírus. Era tudo o que o Calixtro queria. ingressou na justiça e obteve o liminar pela sua soltura. Voltou a receber salário, olha aí, ó, olha aí, ó, salário de vereador e por enquanto sem trabalhar, já que a única atividade que ele compete nesse momento, ah, não vou ler essa porcaria desse cara não, ele é pra mim, morala, tira essa porcaria aí do ar. A direção diz que não é pra chegar perto assim, né, não é pra chegar, então eu não vou chegar. Tem que ser, tem que obedecer. É bom. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu tô, a minha voz tá saindo, né, morala? Tá saindo. É por isso que o Brasil vive essa pendenga, desde a época em que Marechal Floriano Peixoto é presidente. Esses parlamentares, essa lei que de 1824, que veio da França, já acabou, morala, tem que ir embora. Ah, e te lascar, morala. Então, tchau, um ótimo, abençoado, sábado, aleluia. E eu volto, que hora, morala, que hora eu volto? Peraí, 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 peraí. Eu volto, meio-dia? Doze horas? Um abraço pra todo. Papai, marido, não bate na mulher. Tchau.